Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês Mais um serviço insano, uma corrida E estou aqui junto com o Clube dos Monstros Fala aí família! Quanta alegria molecote! Clube dos Monstros e os Mercenáticos Então vem pro Clube Monstrão, fortalece, deixa seu like, seu favorito E galera, é o seguinte, nessa corrida aqui, todos vão apostar no Lactoys Porque mano, pra encorajar ele a fazer as corridas com mais ânimo, entendeu? Pra ele parar de chorar, então... Pera aí que até mano, o catarro aqui na garganta travou Então vamos lá galera, queria mandar um salve aí pros mercenários Ó, Dark Monkey, Crazy Gamer, Marcelo 23, J Virgínio e Bruno Modis Esqueci de alguém ali, ó, Andrei Modis Mano, aqui só tem os manos dos mods, o bagulho tá louco Vamos que vamos galera! Vamos aí família! Olha, todo mundo escolhendo o carrinho, certo? Será que o... Vou botar no Lactoys aqui, hein? Vou botar no Lactoys aqui, hein? Ó, escolhe o carrinho e todo mundo apostando no Lactoys Cadê o Lactoys? Só por arrepiado no capacete dele aí Vamos apostar no Lactoys Vou apostar aqui Só mil e setecentos, porque ele não vale nenhum centavo Vamos aí Ó lá o Lactoys já tá cheio da grana, moleque Ó, a noitinha Nós gastamos dinheiro lá do Lactoys O Lactoys, o God aqui do meu lado O Electros Game ali na outra ponta Eu vou passar você, Mercenário Quem mais tá ali? Vai crazy Vem Nossa, mano Vai segurando, moleque Vai segurando, moleque Que doido O Lactoys aqui, ó O Electros Game tá de mod, mano Mod menu, hein? Só pra avisar, eu, mano, ele está de mod menu Nossa O cara bateu tudo ali Eita porra Que merda é essa, filho? Eu buguei aqui Ai, meu Deus Vai, desvira, cara Né, velho? Nossa, senhora Uma semana Nossa, mano A galera apostou no Lactoys Ele tá indo bem Pela primeira vez, moleque Que porra é essa, velho? Que corrida é essa? Que porra é essa? Mano, me ferrei, velho Corrida marota, caralho Corrida avontes Corrida avontes, caralho Nossa, mano, que loucura, bicho As corridas mais doidas aqui, galera Lembrando que eu vou deixar o link aí da corrida na descrição, mano Os youtubers não deixam, o Mercedes não deixa Então, pega aí na descrição Que é nó Nossa, mano Tô engasgando com a saliva toda hora Que loucura Peida aí, God Caralho Só joga concentrado, irmão Concentration Lactoys Abra o áudio, mano Família Vamos aí fazer uma campanha Uma hashtag aí Lactoys Tira o monte Lactoys Lactoys Tira o monte Lactoys mutou, galera Ele... Mano, ele tá triste pra caramba Porque a galera tá pegando o pé dele E eu já vou passar ele pra ele aprender E chupa Lactoys Antes de ir no pé do que... Desvira, 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 desvira Só tem os caras... Concentrados, mano Cê é louco Nossa, cê é louco Feita, God Feita, God Feita, God Eu sou o último Ui Vamos Fica aí ajudando Vai tomar NC Vai, vai, vai Não explode, lixo Vai tomar NC Ai, meu Deus O carro bateu Na onde não era pra bater Ele tava em terceiro já Meu Deus Que corrida rápida Eu vou tomar NC Não 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 Eu tô explodindo toda hora, velho Sai, God Puta merda, mano Eu dei mole Deu mole? Não tava duro, não? Caralho, família Explodi, mano Deu mole, hein, mano Caramba, hein, bicho Eu vou usar a pílula azul Eu não vou usar a pílula azul, né Ninguém sabe o nome Os caras, os caras Eles estão concentrados Eles querem saber da vitória Zoeira Neve ever Neve ever Aí, galera Vou chegar aqui na quinta colocação O Nectoys, mano Não Postaram 60 mil no Nectoys E pra ele chegar na quarta posição, mano Puta que lá, merda É, velho Vamos ver aqui O ajudando Na última colocação Olha lá O João Braz Puta merda Mano O quarteto fantástico Quarteto fantástico Gostou ao pior Breno O quarteto fantástico ali no final, família Vamos fortalecer aí Deixa no like Vem pro clube, certo Mercenade Custamos junto Eu sempre tô chamando a galera do comando Então fica ligado Valeu a todos Like, favorito E compartilha É nóis Eu não peguei o INC não, hein Gol Eu sempre tô chamando a galera do comando 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 Eu sempre tô chamando a galera do comando